E aí, meus amores! Tudo bem com vocês? Então, minha gente, vocês me desafiaram a editar a foto da avatar inicial do Invu. Ah, Gê, o que é avatar inicial do Invu? É avatar que quando você baixa o Invu, ela já tá aqui, feita, né, minha gente? Que essas coisinhas, ó. Não é tão feia, não, a bichinha, mulher. Vamos botar o nome dela de Zurema. Montei ela aqui, ó, com a cabeça que já vem no próprio Invu, uma pele que já vem no próprio Invu, cabelo que já vem no próprio Invu também. Só coloquei uma roupinha nela e vou colocar uma pose também. Gente, tá vendo esse vestido que ela tá vestindo? Tem três cores, ó, roxo e verde. E eles é assim, pra dar um efeito holográfico, sabe? Aí eles são meio que assim, dessa corzinha, ó, o nome é pastel green, pastel purple, purple e pastel blue, tá? Então eles são meio que assim. Eu acho que eu vou tirar a foto dela com o verde. Acho que é o verde ou o azul, tô em dúvida, gente. Eu acho que o verde. O verde combina mais com o cabelo dela, que é preto, tá? Então eles três são na minha loja, então eu vou tirar com eles, né, a foto. Já que a gente vai editar. Eu vou procurar uma pose aqui, minha gente, né? Enquanto eu vou aqui procurando a pose, eu quero pedir a vocês que quem é novinho aqui se inscreva no canal, né? Deixa o like. E é sobre isso, né, minha gente? Gente, eu vou ver no Invo Mais, porque geralmente em Invo Mais tem produtos que tem a mão, ó, que usa a mão. Tá vendo? Tipo com celular, ó, e com ursinho. Acho que esse com ursinho fica lindo. Ó, esse com coraçãozinho, que coisa fofa. Muito, muito, muito linda, né? Olha esse com copinho, uma coisa bem evangélica. Hum, cadê? Acho que pronto, minha gente. Acho que tá bom. Vou tirar aqui uma foto dela e já vou aparecer lá no Ibis, né, no Ibis Paint, pra gente começar a editar, tá? Lembrando, eu não vou, tô ensinando a editar, a gente tá só editando ela pra deixar ela bonita. Vamos tentar, né, meu filho? Porque é meio difícil. Mas enfim, bora lá. Bom, meus amores, já tô aqui, né, no Ibis Paint Seas, com a nossa avatar. Vou começar aqui, gente, no rosto dela. Lembrando, gente, eu não estou ensinando a editar hoje, tá? É um vídeo que vocês me desafiaram e eu aceitei. Nenhuma coisa, tipo assim, evangélica, né? Aí, pra gente editar essa foto. O que eu fiz é escolher essa pose simples, comum, tá? Será que ela vai ficar bonita? Tomara que fique, mulher, porque se eu perder meu tempo editando essa bicha peia, né? É Jurema. O nome dela é Jurema, tá, gente? Não me julguem, não me julguem. Eu não quero alterar muito ela, sabe? Já alterando, né? Porque a gente não é obrigada. Eu não quero, mas é assim, né? Sendo justa. Eu não quero mudar tanto. Mas é mesmo que eu tava vendo, mulher. Eu vou mudar, porque eu não sei pegar uma coisa dessa e deixar comum. Aí, como eu não estou ensinando a editar, eu vou pausando o vídeo, né, mesmo? Pra ficar aquela coisa longa. E isso geral, Daniela, será que ela tá de frente, minha gente? Será que dá pra clonar o lado? Porque aí seria muito mais fácil pra mim. Não dá. Mas dá pra clonar e puxar pra cá, ó. Olha só que coisa de avançinha. Sempre eu começo pelo olho. Porque pra mim, não é que o olho seja mais difícil, sabe? Porque pra mim, eu gosto de começar pelo olho, mulher. Comenta aí embaixo por onde você gosta de começar a sua edição. Eu gosto de começar pelo olho, né? Como eu já falei, bem gosto pelo guio. Aí eu gosto de começar pelo olho da nossa avatar. Eu quero deixar ela uma coisa bem bonita, sabe? Então, eu vou começar aqui no olho dela. Fazendo aquele negócio lá que a gente faz. Né? Aquele babado lá que a gente faz. Eu vou com o primeiro pincelzinho aqui mesmo. O caneta feltrodura. Não, caneta tinta macia. É o que eu quero. Fazer assim, minha gente, ó. Pra ficar uma coisa bem gospelguio. Aí eu vou esfumar aqui um pouquinho com o borrongalzinho. Ai, o borrongalzinho. Eu e o borrongalzinho tem um relacionamento muito sério. Né? Borrongalzinho. Pronto. Ó, acho que é assim. Tem que prestar, mulher. Porque se não prestar, vamos levantar outra camada. Papapá, papipir. Ai, gente. Eu de que não tô ensinando a editar. Quando defetou aqui, explicando tudo. Com o maior amor e carinho. Mas vocês sabem, né? Minha gente, assim, como é meu jeitinho, né? Pronto. Eu vou colocar os cílios nela. Os cílios que eu já tenho. Que eu já uso. Pra ver como é que vai ficar. Calma aí. Pronto, minha gente. Fiz a pálpebra móvel das duas aqui. Dos dois lados. Porque a gente é igual os peoguinhos. A gente é evangélico, né? E eu vou aqui com o aerográfico. Fazer a sombra dela aqui, minha gente. Uma coisa bem assim, ó. Tá vendo? Pra que essa sombra, gente? Pra ficar bonita, mulher. Pra quê? Pra botar a sombra da cara dela. Pra ficar feia. Pra ficar feia. Não é, mulher. Tem que ficar linda, né? Sim, ó. Nossa, jureminha. Vai ficar uma princesa, mulher. Vai ficar uma princesa. Quem disser que não, tá com invejo. Viu, mulher? Lembrando, estou editando a... Pra quem pulou o comecinho aí, né? E tal. Estou editando o avatar inicial do Invu, tá? Minha gente, avatar inicial. Vou diminuir a opacidade. E vou vir com o pincel. Deixa eu ver aqui. Pode ser esse aqui de pele, ó. Pele da Daphne, gente. Ela vende, tá? Esses pincéis muito bons. Uma maravilha. Ó, gente. Eu vou colocar aqui essa cor mais clara aqui, ó. Ai, tá meio que travando, né, gente? Calma. Pronto, ó. Vou diminuir um pouco a opacidade. E é sobre isso. Vou juntar. Pois é, minha gente. Eu vou fazer aqui o olho dela todo. Pra gente não enrolar muito. Calma aí. Vamos terminar o olho dela. Tchau, tchau, tchau. Olha, minha gente. Terminei o olho aqui. Fiz aqui o olho, né? Minha gente, tá bonitinho. Tá uma coisa assim. Negócio pro guio. Olha só o antes. Cadê o antes? Minha gente, ó. Depois. Antes. Depois. Antes. Depois. Tá vendo, mulher? Como dá uma diferença. Aí, o que a gente vai fazer agora? Eu acho que eu vou ajeitar aqui o nariz dela, minha gente. Agora eu vou ajeitar esse nariz dela. E vocês ficam aí, minha gente. Olhando, tá? Porque assim, eu não tô ensinando a editar hoje. Hoje é um desafio que vocês me fizeram de editar a cabeça inicial do Envoo. E estou aqui. O ar está aqui fazendo o que vocês mandam, né? Então, minha gente, se vocês têm algum outro desafio, comente. Aí, tipo, ah, Gê, faz isso. Gê, faz aquilo. Entendeu? Ah, duvido se fazer isso. Entendeu? Aí, eu vou fazer. Pode ser em rum. Pode ser em qualquer coisa, minha gente. Mas comentem aí embaixo. Fazer bem simples, minha gente. Uma coisa bem simples hoje aqui, ó. No nariz dela, né? Aí, vocês comentem aí embaixo. O que vocês querem. Que eu faço. O nariz que eu faço dela é bem rapidinho. Então, é uma coisa assim, ó. Vapt e rivupt. Né? Que é o nariz que eu faço aqui na Avatars. E eu tô fazendo, assim, uma coisa bem simples, minha gente. Não tô nem fazendo uma coisa elaborada, viu? Tô fazendo uma coisa aqui, ó. Evangelica do igrejo. Uma coisa bem simples. Enfim, fica aí olhando eu terminar aqui essa obra de arte. E aí E aí E aí Ó, meus gente. Eu terminei aqui o nariz também. Tô fazendo uma coisa bem rápida. Uma coisa bem simples, ó. Antes, depois. Tá vendo, ó. Antes, depois. Antes, depois. Uma coisa bem simples, ó. Uma coisa bem simples, ó. Uma coisa bem simples. Uma coisa bem simples, né? Aí, mulher. Aí, mulher, o formato da boca dela tá feia. Eu vou mudar esse formato da boca dela. Eu vou mudar esse formato da boca dela. Vou dar um sorrisinho a ela, meus gente. Assim, ó. Um sorrisinho assim, tá vendo, ó. Uma coisa mais alegre. Porque, assim, mulher, ela tá muito triste. Né? Ela tá muito, é, sofrida. Uma coisa sofrida. Pronto. Vou só esfumar aqui, meus gente, ó. Dos ladinhos. Fica uma coisa do outro mundo. Uma coisa de Deus, né? Graças a Deus. Ai, meus gente. Eu só tô achando pequena demais a boca. Mas não tem problema não, mulher. A boca dela mesmo, às vezes, não tem o que fazer, não. A plástica. Não pode fazer plástica na boca dos outros. Sem querer, né, mulher? Então, fica assim. Eu vou só fazer isso aqui, assim, ó. Olha só que fofinha. Vou esfumar um pouco, né? Não tanto assim, um pouco pra ficar uma coisa mais assim, ó. Tá vendo? Já tá dando um formato, uma coisa assim. Uma vida, né? Uma vida. Será que eu faço uma boquinha aberta aqui, ó? Será que fica bom? Tipo um buraquinho aberto aqui? Fica. Parece que vai ficar, meus gente. Então, bora fazer. Vou botar um pretinho e esfumar um pouquinho de nada. Pronto. Assim, ó. Acho que assim tá ótimo. É, tá ótimo. Vou só diminuir um pouco a capacidade, mulher. Porque assim, obrigada, nós não somos, né? É uma coisa simples, mulher. Como eu falei a você. Simples, simples. Não tem segredo. Né? Vou só passar aqui uns brilhinhos. Será que ficou bom? Mesmo, gente, sei lá. Tô em dúvida. Tô em dúvida. Não tô gostando muito de sua boca. Mas a gente dá um jeito depois. Não, né, mulher? Deixa sim, mulher. Deixa sim. Pronto. Eu acho que agora eu vou ajeitar esse rosto dela, né? Fazer uns contornozinhos, umas coisinhas assim ou outra. Aí vocês ficam olhando, tá? Minha gente, eu não vou falar nada, não. Fica olhando aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, nesse momento ficou sem áudio Mas eu tô mostrando a vocês Umas depois, né, do rostinho dela Maravilhoso, babadeira, né Espero que o som volte O som vai voltar logo, tá, minha gente? Aí aqui Eu tô apagando o cabelo e falando que eu vou fazer A base do cabelo, então vocês fiquem só olhando Porque ficou sem áudio Mas vai voltar, não se preocupe E também eu não falei nada importante não, né Até o momento Só falando que tô apagando aí pra fazer a base do cabelo Então vocês fiquem aí Vendo tudo de camaradas Tchau 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 Ai, minha gente, eu fiz aqui, né Assim, fiz a base do cabelo Olha só que lindo Agora eu vou fazer a O sombreado, né Minha gente, assim Do cabelo dela Vou fazer de todo jeito assim, sabe Uma coisa assim Gossip ionguinho É porque vocês sabem que a gente ama Vocês ficam aí olhando, né? Na paz de Deus Ai, minha gente, eu acho que o cabelo dela tá bom Vou só fazer a sombreada agora da parte de dentro Vamos lá, nossa luta aqui, né? Dias de luta, dias de glória Vai, mulher Pronto, minha gente, ó Ficou assim Ai, eu acho que tá bom, sim Acho que tá ótimo, na verdade Não tenho o que reclamar, gente, né? Tô fazendo aqui por cima, mas tá ficando bonito Tá dando certo, então tudo ok Eu agora vou... O que é que eu vou fazer? Acho que eu vou fazer um brinco nela, minha gente Um brinquinho de argola, sabe? Assim, ó Assim, pronto Deixa eu pegar aqui o primeiro lápis E eu acho que eu vou fazer ele prata Vou fazer ele prata Acho que assim tá bom, minha gente Agora eu vou só apagar aqui do meio E aqui assim, ó Aqui, né? Tem que entrar por algum buraquinho Pronto Acho que assim tá bom Depois a gente ajeita qualquer coisa Não sei, minha gente Será que tá bom? Não sei Já sei, vou colocar isso aqui, ó Estilo Deixa eu achar aqui Isso aqui, ó Gravar em relevo Que aí ele fica, ó Ele fica realista Tá vendo a argola, ó? E com a argola realista, ó Tá vendo? Pronto É, ficou bonitinha assim agora Eu vou ajeitar aqui o corpo dela Pra gente Acho que finalizar, né? Vou só ajeitar aqui o corpo dela Ajeitar os bugs e tal E a gente finaliza, tá? Então eu vou pausar o vídeo E voltar com ela já prontinha Mostrando a vocês antes e depois, gente Porque, sinceramente Pra não demorar o vídeo Tchau Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.